A Sinagoga de Bom Dia, nordeste de Paris, fica numa rua discreta. Está protegida por um sistema de segurança. Armand Azulé dirige a Sinagoga. Marcámos encontro com ele. É domingo, vieram poucas pessoas. Mas mesmo durante o Shabbat, a Sinagoga recebe a visita de poucos fiéis para o tamanho que tem. São cerca de 30 todos os fins de semana. A Armand Azulé esforça-se por animar a vida da comunidade judaica local. O local de culto é também o centro da vida social das famílias judias de Bom Dia. Investimos muito na Sinagoga. Foram feitas obras e temos muitas atividades para que as pessoas voltem. A comunidade judaica tem ataques de natureza antissemita, que registaram forte aumento em França nos últimos anos. Temos portas blindadas, vidros à prova de bala, temos muros e câmaras instaladas. Porquê? Porque tememos uma agressão. Temos gente que se opõe ao judaísmo. Não vamos dizer quem. O que querem estas pessoas? Assustar-nos? Aterrorizar-nos? Querem que tenhamos medo? Que fugamos? É isso que querem? Nós vamos cá ficar. Esperamos poder continuar em França. A Sinagoga é nova, não a fizemos para partir. Em 15 anos, as famílias judaicas de Bom Dia passaram de 500 a menos de 200. Vários motivos justificam as partidas, mas a primeira, nos últimos tempos, parece ser o medo. Chegamos aqui de manhã, nem sabemos o que aconteceu, não sabemos nada das notícias. Vêm falar do tema dos palestinianos em França, o que não é normal. Vivemos em França e não em Israel, pelo menos por agora. Sou obrigado a disfarçar-me para vir à Sinagoga. É que nem posso vir com equipar na cabeça. Tenho de capacete. Em certos lugares, quando passamos por lá, há pessoas muito hostis à comunidade judaica. Uma tensão bem real. Netanyel, filho de Armand Azulé, sentiu-a na pele, tal como o irmão mais velho. Netanyel pratica Krav Maga desde criança. O pai é o treinador e ensina várias pessoas na comunidade. O Krav Maga é praticado pelo exército israelita e tem encontrado adeptos um pouco por todo o mundo. Quando voltavam para casa, ambos com equipar na cabeça, Netanyel e o irmão foram atacados por um condutor de uma carrinha. Insultos e ameaças de morte, Netanyel acabou com cortes nas mãos. Se eu não soubesse defender-me, se não soubesse controlar a arma que ele tinha na mão, não teria podido ajudar o meu irmão. Graças à prática desta arte marcial, salvei a vida do meu irmão. Netanyel quer ensinar ao irmão mais novo, Krav Maga, que lhe salvou a vida. Mas agora evita usar a equipa fora dos lugares onde se sente seguro. É o caso do 19º bairro de Paris. Várias famílias trocaram os subúrbios do Nordeste por esta região da capital. Armand Azulé também tem uma agência de viagens. Netanyel ajuda-o. Tentam esquecer uma experiência traumática. Depois do ataque, pensámos mesmo em partir. Queríamos ir embora, mas o meu pai disse que não, que tínhamos de ficar, que não íamos ficar com medo por causa desta situação. O meu pai deixou Marrocos depois de um pogrom. Massacraram 47 judeus. Foi logo a seguir à independência de Israel. A minha mulher é russa, o pai dela esteve no Gulag. Perguntámos-nos se podemos viver em algum lugar ou não. Eu decidi as coisas da seguinte maneira. Podemos ficar aqui. Se queremos que os judeus continuem a viver em França, as autoridades devem tomar as decisões certas ou será demasiado tarde. Por causa dos ataques antissemitas, há judeus franceses que pensam em fazer a Alia, ou seja, instalar-se permanentemente a Israel. Muitos decidem apenas mudar de região em França. Nathalie, como decidimos chamar-lhe, deixou a região de Paris, onde vivia com marido e três filhos. Esta foi a casa da família, durante quase 10 anos. Sim, há um ano que não vinha aqui. Foi aqui que nos assaltaram enquanto dormíamos. Roubaram tudo. Partiram a mota do meu filho e roubaram outra mota. Foi um assalto. Mas, menos de um mês depois, num parque de estacionamento, a 10 metros da entrada, quando cheguei ao meu carro, estava cheio de riscos, de insultos. Maldito judeu, judeu, na porta do condutor. No dia em que se foram embora, dois dos pneus do carro de Nathalie foram cortados. Foi nessa altura que a polícia nos disse deviam ir embora, deviam simplesmente fugir, fugir. Andamos a fugir do antissemitismo em 2017. Ficaram vários meses na casa dos pais de Nathalie. Acabaram por encontrar uma nova residência. Mas preferiram a região de Paris, fora dos limites da capital. Tentamos recuperar a normalidade. Vamos arrumando as coisas todos os dias, no dia a dia. Nathalie tenta recuperar do trauma que viveu. Sente-se em segurança na nova casa e, por agora, não quer deixar França. O único país onde sempre viveu. Claro que nós somos de confissão judia, mas, acima de tudo, somos franceses. Quando me perguntaram se queria fazer a Alia, ir para Israel, disse logo que não. Ir embora, deixar a nossa casa e tudo o resto. Trabalho no meu emprego há 20 anos. Meu marido, os nossos filhos, as atividades deles. Além disso, não falamos a língua, nem temos empregos lá. Não vamos embora assim. Mas, às vezes, penso, à medida que o tempo passa, com tudo o que lemos na imprensa, penso que talvez eles tenham razão e que vamos acabar por ir embora. Eu me diga talvez que sim, em fato, eles têm razão. Eu penso que um dia ou outro, eles terminarão para ir embora. Vamos embora. Vamos embora. Tchau, tchau.